Após uma parada das férias, o circuito piauiense de tênis retomou o torneio agora com a quarta etapa da categoria simples. Voltou com força total, voltou com 110 atletas inscritos. O torneio está bem forte, a primeira classe está sendo bem disputada entre o Sávio e o Léo Sobral, que estão alternando aí na cabeça. E vamos fazer um grande torneio. O circuito está dividido em cinco classes. O campeão e o vice de cada classe ganha passaporte para assistir ao Brasil Open 2019. O segundo etapa de duplas, marcado para o dia 24 desse mês. A gente deve contar com 20 duplas, os melhores jogadores. A gente usa só uma classe, só primeira classe, o torneio é aberto. Então os melhores que jogam. A gente espera contar com mais ou menos 20 duplas. Quem participou da terceira etapa no mês de junho foi o tenista Lucas Castelo Branco. Ele mora nos Estados Unidos, onde joga pela equipe da Universidade Batista de Oklahoma. Na abertura da quarta etapa, ele estava lá, fazendo um amistoso em quadra. O esporte aqui está crescendo, está evoluindo com os torneios que o Fábio, o presidente da federação, está realizando. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui nas férias e vejo esses torneios. Eu acabo jogando eles também. Eu fico muito feliz que o tênis esteja evoluindo aqui no nosso estado de Piauí. Tem dois anos e meio que eu estou nos Estados Unidos e minha vida lá é do jeito que eu sempre quis. É muito treino, muita dedicação, muito estudo. Então eu estou na universidade lá, representando a universidade. E é sempre muito corrido, muito puxado. E já estou pronto para voltar agora no começo de setembro. E qual a possibilidade de você vir até o Brasil para jogar, competir, defendendo o nosso país? Isso. Isso é um sonho que eu tenho, que eu espero que se realize. Eu ainda vou passar nos Estados Unidos no mínimo mais um ano e meio, que é até onde eu me formo. E de lá em diante eu vou continuar a carreira no tênis e ver como vamos sair. Na quadra ao lado, para valer, estavam Thiago Campos e Lucas Fernandes. Eles se conhecem desde a infância e herdaram a paixão pelo tênis. Depois da folga no mês de julho, estão com todo o gás para conseguir uma boa posição no ranking. Eu sou atleta da quinta classe aqui no campeonato piauiense, né? E das três primeiras etapas eu fui campeão, das três. E agora eu resolvi participar da quinta e da quarta classe. Só para ver o nível do meu tênis, se está aumentando ou não. Nas férias eu treinei, né? Não tanto quanto eu queria, mas treinei. Fiz algumas aulas, né? Para melhorar algumas coisas básicas. E espero ser campeão agora da quinta classe. Para seguir na frente, né? No campeonato. A gente espera aqui na quarta classe ver o que a gente pode chegar até a final, né? Temos jogadores bons. Nós temos aí o Bruno, que já foi campeão três vezes, as três etapas anteriores. E a gente vai para lá tentar chegar para jogar com ele, né? O adversário é duro, eu jogo com ele, eu treino com ele. E vamos dar o melhor aqui, ver o que a gente pode fazer, se a gente chega lá.